Olha só, uma empresa da UNB que presta consultoria de graça para pequenos empresários foi roubada em pleno horário de funcionamento. Essa empresa é formada por vários estudantes da universidade que trabalham de graça para a comunidade mesmo, para ajudar. A ação do ladrão foi gravada pelas câmeras de segurança. Dá para ver que ele entra na empresa tranquilamente como se fosse um estagiário. Tanto que a consultora acaba cumprimentando o ladrão pensando que ele era um colega de trabalho. É que no dia do roubo, novos estagiários entraram na empresa. O ladrão entra numa sala onde são guardados objetos pessoais e começa a limpa. Pega blusas, dinheiro, até que encontra uma mina de ouro. Um armário cheio de computadores portáteis. Ele esvazia a mochila e faz a festa. Depois, ele sai calmamente com os cinco notebooks que são usados pelos estudantes. Isso aconteceu por volta do meio-dia, quando a empresa ficou vazia. O caso foi registrado na segunda DP.